O inverno chegou e no Dicas de Beleza de hoje, a Simone Rebouças vai nos explicar como é importante começar alguns procedimentos ainda nessa estação para chegar bem no verão. Um deles é o microagulhamento, que é muito eficaz para eliminar estrias, cicatrizes e manchas na pele, especialmente no rosto, pescoço e colo. Vamos então conhecer os detalhes com a nossa queridíssima Simone Rebouças. Olá! Nossa Dica de Beleza de hoje é para um tratamento facial magnífico, que é o Derma Roller ou Dermapen. São microagulhas que nós usamos na face da cliente, no pescoço, no colo, para ativar a circulação. Existem microagulhas no Derma Roller, microagulhas na caneta de Dermapen e com isso, após a pele ser preparada, nós conseguimos, passando esse Derma Roller e o Dermapen, fazer uma abertura na pele. Com essa abertura, com essas microagulhas, os ativos que são colocados posteriormente, seja para rejuvenescimento, seja para clareamento de manchas, esses ativos penetram mais profundamente e com isso nós alcançamos o objetivo que a nossa cliente deseja. Nessa época do ano, quem tem muitas manchas gosta de tratar e com isso nós conseguimos, através dessas microagulhas, o efeito ser melhor, porque os ativos vão penetrar de forma mais adequada. Podemos introduzir ativos com DMAI, com hialurônico, despigmentantes também. Isso tudo é determinado em uma avaliação presencial prévia. O número de sessões também vai depender do objetivo da cliente e do nível das linhas, das manchas. Também trata sequelas de acne, diminui bastante aquelas sequelas, que fica a depressão na pele, né? Com microagulhamento nós conseguimos excelentes resultados, também para cicatrizes, estrias. Por isso, nós estamos dando essa dica para você. Marque a sua avaliação presencial. Teremos prazer em atendê-las. Nós estamos aqui à disposição, através do nosso WhatsApp, através das nossas redes sociais. Entre em contato conosco, será um prazer. Entre em contato conosco, será um prazer em contato conosco, é 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 um prazer